Ele joga aqui, joga aqui Ele não É, bota o de São Paulo aí Passou, passou, marca, marca Uhum Eu não sei qual é o novo Bota aí que eu vou colocar o novo Oxe, tu não tem anotado aí não? Anotado Ó, já tem um cara ali ó Pé da loja? Pegaram, pegaram, pegaram Beleza Pegaram a lupa Júnior, eu tô indo lá na loja que eu vou jogar uma bomba lá na loja Pegaram a lupinha ali, pegaram a lupa agora ali hein Aham Na loja aqui também eles não compram nada também Lutearam aqui Não Pé, beleza, tá suave, só tamo luteando aqui, firmeza Ele falou o que? Olha aqui vindo ó Ele falou que não tem nenhum time aqui Tinha um time Tinha um time Ah, faltou todo, correu Júnior Pega ele hein Tá de 12? Tá de 12 cara De 12 Ah, tem um Snipe também mirando O Snipe pegou ele Júnior Então não volta mais Aqui eu vi ele caindo Os cara marcando aqui véi Esse Snipe aqui Aqui, aqui, aqui Se lascou, se lascou na minha loja aqui ó Entrou Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Calma aí, calma aí, calma aí Correu aqui ó Tá aqui Júnior, tá aqui Tá ali, ali, ali ó Tá vendo aqui? Olha lá Pega Júnior, pega Júnior, cadê tu? Boa, aqui terminado E aí, cadê, botou e cadê não botou? Ok, mas aonde? Aqui já Ah, então bota por lá O que se tem um do outro cara? Dove que eu já tinha colocado Acho que agora vai agora Ele foi, né? Uhum Tem mais outro, viu? Foi? Foi, foi Olha aqui ó Essa boca aqui ó Ah, o cara ativou minha bomba aqui Júnior Vem, 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 vem Na loja Quer apertar aqui? Ah, é É, vamos ver se a gente acha uma grana aí Vamos É, eles foram fazer o... O contrato que eles pegaram É, certo eles Aqui não tem ninguém mais Caramba, velho Caramba, velho Pior que aqui é fraco de loot, velho Tá longe Não tá não? Ó, pediram a loja lá É Bora Qual lugar? Verde, né? No pingo verde aqui, é isso Uhum Tem um time no galpão No galpão tem um time, velho Sim, sim Caramba, velho Quando o loadout chega e a gente não tá com o nosso é porque a gente falhou na missão de... Tô chegando, calma aí segura Ai ó, vem do pqd quê vai cair em cima Ó, você tem quatro caixas aqui, vei Pega a tua e volta Marca aí pra mim também Se eu tivesse uma bomba aqui, véi Ninguém vai pegar loadout, não Tá aqui, ó, gente, caixa munição aqui Caixa munição aqui, véi Matou? Tá ali, já vi, já vi, tá aqui, tá aqui na frente, ó Aí, ó Tá ali, ó Ó lá, botando a cara, botou a cara Tá ali dentro, ó Tu consegue acertar lá? Eu tô indo aqui já, tô aqui já Joguei outra Tô com tu Vai pro lado, pulou, pulou Tem um aqui mirando aqui em mim Tem um de fora, um de fora aqui, ó, gente Aqui, ó Pega ele, pega ele, pega ele Ó, não deu tempo Não morre, cara Um morre O outro correu Vou voltar aí, vou voltar aí Volta, volta, volta aí Pega teu loadout rápido O outro correu pra cá Ele correu pra cá por destroça aqui Ele correu pra cá por destroça Acho que eu pego ele aqui Meteu o pé, o cara, gente Ó, tem negro chegando na área aqui, ó Ó, tem negro chegando na área aqui, ó Aqui, 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 em cima Em cima Eu só vi ele agachado andando e eu tomo, ele não toma Ó, tem cara pra cá Eu vou... Tem Eu tô escutando o cara falando que tem dois com ele aqui, ó Agora tem três Tá do outro lado, tá do outro lado aqui Ele vai querer subir aqui, ó Vou descer primeiro Olha aqui, ó Ó o amigo dele aqui Vai, Junior, pode... Cuidado que ele tá marcando, Junior, ele tá marcando Boa Ele me... Executamos, cara Vou pegar meu loadout rapidão aqui Caramba, velho Eu tomei foi aonde aqui? Não sei pra achar meu loadout Cadê? Meu perk, meu perk Esse aqui é o meu perk Caixa de munição Bem vindo, bem vindo Eu tenho caixa de placa aqui Eu tô com caixa de munição aqui Se quiser que eu dropa, eu dropa de placa Aqui, ó, pega aqui, pega aqui Pior que eu perdi minha faca, meus negócios Você tá com o que na mão aí? Eu tô só com minhas armas mesmo Faca, não tenho, não tenho smoke Sim Valeu, valeu Fica de olhei, velho Precisa... Uh, velho, peraí que tinha uma loja portátil lá atrás Tinha, tinha isso, aham Vou jogar aqui na frente aqui Agora tem que segurar aqui agora Faltar um vantzinho Tem ninguém aqui não Mas vou comprar Ah, eu vou comprar um vant e tu comprou um ataque, viu? Eu comprei um vant já Toma aqui, ó Beleza, beleza Comprar esse vantzinho aqui mesmo O vant tá aqui na mochila Soltei um vant Só pra ter uma info Ó, tem um time aqui E um time aqui de frente já na safe lá Ali, né? Onde tu marcou, né? Temos aqui, ó Só que aí na frente os caras estão com mosquito aí na frente Aham Os caras estão com mosquito na frente Sim, sim, eu joguei ataque no cara aqui Bora de isso Bora da boa coisa lá Pegou neles Sim, tem mais de um aí, viu? Já vou equipar o outro vant aqui Que a gente vai precisar Acabou o vant? Ó, tá mirando já, Junho Acabou É os dois, é dois, é dois Aqui, aqui Ah, o cara tá de 12 aqui, cara Calma aí Ele vai ter que descer Boa, velho O cara escapou, Junho Espera tu voltar Jogou bem em mim Pô, tá uns dois de 12, Gabriel É, né? Não, não vai pra cima não Fica de longe Quando for assim Cara, tá me dando um nojo esse jogo Por causa dessas 12, cara Então, tem que ficar de longe agora Eu nem vou entrar Não, nem corri Se eu for, eu pego eles de longe aqui Ah, que eu tô de olho na loja ali Quer pegar lá teu loot lá? Eu tô mirando aqui de fora Se ele botar a cara, eu estouro ele Tem que ser rápido Rápido que a CV tá... Ah, tem aqui também, ó Ó, os caras pegaram minhas armas, cara Droga, tem que subir agora, Junho Merda, 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 merda Ai, cara mirando aqui Ai, que susto, assim que ele estava no cara Tá aqui na direita, viu? Tô mirando na direita, viu? Ó, em cima, em cima Tretando ali, ó Eu, eu deixei um Não, em cima, cuidado Sim, sim, mete o pé aqui Jogaram, ataque aqui Tô passando aqui, ó Derrubei, derrubei Derrubei Matou, matou Não bota muita cara, não Pô, essa miséria fica aparecendo na frente da gente A gente não vê os caras, véi Essa porra desse nome Ô, bora jogar mais recuado agora, pio Bora, deixa eu ver onde ia ser Ah, você vai fechar pra cá Tem uma loja aqui na frente A gente tem uma chance de comprar alguma coisa Mas não tem dinheiro? A gente olha aqui, a gente lute aqui O mercado mais cuidado aqui, viu? Ninguém veio aqui Ó, a caixa de munição Júlio Ô, coisa boa Aqui, ó Tem um perk aqui Se tu não conseguiu achar o teu, viu? Eu peguei o meu Eu tenho caixa de colete Se precisar também Viu, viu? É, vamos aqui Eu já tô aqui já, viu? Tem que ser rápido aqui Na maciota Pior que eu tô sem O que eu tenho aqui Não dá nem pra comprar nada aqui Deixa eu ver se não vai sair Não, bora pegar uma casinha E ficar E ficar mocado Será que aqui não é safe não, né? Tô olhando aqui Aqui não tem ninguém Nossa, mais pra frente é safe ainda, cara Eu tô sem máscara ainda, cara Caramba, eu Eu tive que pegar aqui Pior que nem ataque tem Ali é safe Ei, pingo verde é safe Sim, sim Deve ter nega aqui Vamos lá, vamos lá Bora pegar essas Cuidado aqui dentro Se tem cara tá... Ah, não tem não, tem não, tem não Tamo safe, tamo safe Pia, Pia, tem mais dois caras com nós só, Pia É Eles tão na loja Se eles pegarem ataque, tamo lascado Eles vão ter que descer Tamo nada, aqui ó Olha um trofe aqui Olha lá, já vi Olha os caras lá Paradão lá Não Tá ali, ó Olha lá, vai descer PQD, olha lá Tem aqui na direita, Junior Na direita aqui em cima Eu tô Eu tô aqui, ó Calma aí que eu tô de fora aqui Opa, me deitou, me deitou Me deitou ali em cima, ali ó Bem, ó, rumo à tirolesa Ele tá... Pulou, pulou Já vi Ele vai ter que descer aqui Ele pulou já Ai, meu Deus Tem que ganhar, meu parceiro Ele tá me procurando em cima Ele não tem selfie Ele não tem selfie Pior que tinha Eu também tenho O outro vai ganhar assim, ó O outro vai ganhar por causa do gás Caramba, véi Ai, cara Nossa, Gabriel Chegamos ali, cara Quase, véi Puta, que lame Mas essa eu vou clipar mesmo assim Mesmo que a gente não ganhou Sim